Bom dia, Gustavo! Tudo bem? Hoje a nossa atividade é uma atividade de matemática. Então, vamos lá! Você vai pegar esta folha, procura ela e vamos fazer. Vamos lá! Complete a sequência numérica. Veja, ela começa no zero e ela vai terminar aqui. Então, você vai colocando os números, um em cada quadradinho. No meio do percurso tem algumas dicas pra você. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai chegar até o quarenta e nove, tá? Não vou fazer não, pra deixar você quebrar a cabeça. Aí você vem aqui. Quem vem antes e quem vem depois? Esse é o catorze. Quem vem antes do catorze? Vai lá na sequência que você fez e olha se você não souber. E depois do dezoito, quem vem? Olha lá na sequência que você fez e coloca na bandeirinha, certo? Não esqueça de colocar o nome e a data. Bom trabalho, hein? Ah, Gustavo! Sempre faça as atividades de escrita, tanto com letras e números de lápis e grafite combinado, pra, se precisar, você poder apagar. Beijão, Tatia Mário! Tchau!